Se lembra disso? A minha vida toda eu saí do Maurício de Souza e continuei fazendo a história em quadrinhos. Criei o Churumelo. Olha só. Eu desenhava a nave da Xuxa já, né? Pra criança colorir. O Churumelo. O Churumelo era o único personagem que tinha pintinho. Você vê, né? Sem maldade, galera. Era um personagem que tinha pintinho. Olha só a turma que eu criei pra ela. Tinha o Oliver. Tinha a Emma. Tinha o Monstrocão. É a turma que eu criei pra ela a história. Olha a Xuxa. E o Churumelo, ó. Tinha um pintinho. Mas sem maldade, cara. Não tinha problema. Isso aqui era um personagem que tinha pintinho. Olha só. Apaixonado pela Xuxa. Churumelo. Churumelo era o anjinho. Era o anjinho da guarda que guardava a Xuxinha. Foi aí que ele nasceu. Eu criei a história da Xuxinha. O Oliver. Era o gatinho. Isso tudo era pra criança pintar. Depois apareceu o Jibira Xuxa.